No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre processo administrativo disciplinar. Durante as cinco aulas, o professor Júlio Molica vai apresentar os conceitos iniciais, a instauração e instrução no processo. Entenda ainda como se dão o julgamento, os recursos e as nulidades. Acompanhe a quinta aula. Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula, nossa última parte das aulas do curso de processo administrativo disciplinar. Meu nome é Júlio Molica, sou professor, advogado. Você pode encontrar mais conteúdo aqui no site da TV Justiça, na própria TV Justiça. Também nas minhas redes sociais, arroba Júlio Molica ou no meu site juliumolica.com.br, molica com dois L's. Vamos para a última parte, a gente vai falar sobre itens ou questões que podem, de alguma forma, viciar, até gerar anulidade ou atrapalhar de alguma forma o curso ou a validade do próprio processo administrativo disciplinar. Vamos falar sobre alguns itens que podem causar esse prejuízo. Vamos lá? A gente vai começar falando sobre a questão da presunção de inocência. Ou seja, um princípio que deve ser sempre avaliado pela comissão de PAD e pela autoridade julgadora, sob pena de invalidar de alguma forma ou viciar de alguma forma o processo administrativo disciplinar. A gente começa aqui com o texto da Constituição Federal que traz para a gente, no artigo 5º, inciso 57, de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E aqui a gente pode entender a sentença penal condenatória como a decisão sancionadora também do processo administrativo disciplinar. Ou seja, presume-se a inocência. É importante lembrar que o dever de apurar, a necessidade de apurar é baseada no interesse público. Na dúvida se existe ou não, deve-se apurar em dúbio próprio societá. Porém, na análise efetiva do fato, se não se tiver certeza que houve o fato ou imputar aquele fato a uma pessoa específica, a um servidor, a um agente público específico, deve-se aplicar então um indúbio pro réu. Ou seja, a presunção de inocência como está previsto na Constituição Federal. Também, o Código de Processo Penal traz esse conceito lá no seu artigo 386, onde diz que o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. E aí o inciso 7 diz, não existir prova suficiente para a condenação. Não havendo prova suficiente na dúvida, a gente sempre deve prezar pela inocência daquele que está sendo acusado. Saindo da esfera penal e trazendo agora para a gente aqui, na esfera administrativa, no processo administrativo disciplinar, existem dois pareceres da AGU que são importantes da gente mencionar aqui. É o parecer GQ173 e o parecer GM3. Esses dois, que não têm força vinculante, elas são opinativos, são pareceres da Advocacia Geral da União, mas que ajudam a gente a esclarecer a importância de se prezar pela presunção de inocência dos acusados. O parecer GQ173 diz para a gente em sua emenda que a administração pode editar ato punitivo apenas na hipótese em que esteja convencida quanto à responsabilidade administrativa do servidor a quem se imputa a autoria de infração. A dúvida deve resultar em benefício do indiciado. Ou seja, o servidor que está respondendo, se houver qualquer dúvida, deve beneficiar o indiciado. Continuando, o parecer agora o GM3 da Advocacia Geral da União fala para a gente em sua emenda que incumbe a administração apurar as irregularidades verificadas no serviço público e demonstrar a culpabilidade do servidor, proporcionando seguro juízo de valor sobre as verdades dos fatos. Na dúvida sobre a existência de falta disciplinar ou da autoria, não se aplica penalidade, por ser a solução mais benigna. Temos aqui, mais uma vez, reiterada a presunção de inocência. É de extrema importância que a gente considere este princípio e utilize de forma eficaz o tempo todo no processo administrativo. Na dúvida, assim como no processo penal, a gente precisa presumir a inocência daquele que está sendo acusado. Por fim, sobre ainda a questão da presunção de inocência e da formação, da convicção da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, nós temos na própria Lei nº 8.112, o parágrafo 4º do artigo 167, que diz para a gente que Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrário à prova dos autos. Ou seja, aqui, não necessariamente sobre a presunção de inocência, mas que o relatório final da CEPAD vincula, de certa forma, a autoridade julgadora, a não ser que seja contrário, e que se a decisão final no relatório for pela inocência do acusado, tem-se, então, o arquivamento pela autoridade julgadora. É importante lembrar aqui a sequência do processo administrativo disciplinar, onde a gente já viu nas aulas anteriores que ele começa com a instauração pela autoridade competente, nomeando a comissão de processamento, a comissão do PAD, que vai fazer toda a fase instrutória e vai chegar a um relatório final, perdão, vai chegar a uma indiciação. Essa indiciação, sim, vai permitir a defesa pelo acusado, e dessa defesa será feito um relatório final, que não é o julgamento. Esse relatório final, a comissão vai concluir pela inocência ou pela culpa, pela responsabilidade do servidor, vai sugerir uma pena e vai mensurar essa pena, mas vai encaminhar esse relatório para a autoridade julgadora, para a autoridade competente, de acordo com a penalidade, com a sanção disciplinar sugerida pela CEPAD. Mas isso só no relatório final. E aí a autoridade julgadora efetivamente vai acatar o relatório ou não, podendo deixar de acatar o relatório, quando contrário às provas nos autos. Ok? Bem, esse primeiro tópico que a gente falava efetivamente, que a gente fala efetivamente sobre presunção de inocência, eu acho que ele já ficou claro para todo mundo. Vamos continuar então? Então, vamos então falar um pouquinho agora sobre prescrição. A gente precisa entender, antes de tudo, a diferença entre prescrição e decadência. São termos que eu costumo falar, brincar, que são termos siameses, que alguns não conseguem distinguir a diferença entre os dois. É importante a gente ter em mente que a decadência é o prazo para efetivamente exercer um direito. E a prescrição, efetivamente, a ausência, o final do prazo, o decurso de prazo para se processar. Então, a prescrição é o que vai valer para a gente aqui, que a gente vai ver as regras de quando prescreve uma infração disciplinar. Vamos continuar aqui, vamos seguir por aqui. A gente tem no artigo 142 da lei 8.102, a previsão de prescrição nos casos de penas disciplinares. A 8.102, ela usa essa lógica de que a prescrição é contada a partir do tipo de sanção. Então, vamos lá? Artigo 142, a sanção disciplinar prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, 2 anos quanto à suspensão e 180 dias quanto à advertência. Então, as penas disciplinares que visam, que culminam na exclusão da relação entre o agente público e a administração pública, essas prescrevem em 5 anos. Aquelas que têm a suspensão como objeto final do processo administrativo disciplinar, prescrevem em 2 anos, não importando se é suspensão de 1 dia ou de 90 dias. E já a advertência durante 180 dias. Para que a gente possa calcular este prazo, a gente precisa compreender quando que se dá o início e o que são, se há a ocorrência de hipóteses de interrupção ou mesmo hipóteses de suspensão do prazo prescricional. Qual é a diferença entre interrupção e suspensão? A suspensão, eu paro a contagem e depois, quando cessa a suspensão, eu retomo a contagem. Na interrupção, eu paro a contagem e volto para o início. Então, se um prazo para penalidade de demissão, se for interrompido, ele volta para o início, 5 anos. Se um prazo para pena de demissão for suspenso, eu vou seguir o curso dele, vou parar e volto da mesma data que suspendeu para completar, seguir até os 5 anos, se isso ocorrer, acabando, culminando na sua prescrição. Mas vamos dar uma olhada quando que começa a contagem. A lei 8.112 também traz para a gente, neste mesmo artigo, no 142, esse início, no seu parágrafo 1º, que diz o seguinte. O prazo de prescrição começa a ocorrer da data em que o fato se tornou conhecido. Ou seja, a autoridade pública, quando ela conhece, quando ela tem conhecimento, quando é passado a ela ter havido um ato infracional, a partir daquela data, se conta o curso de 5 anos. Se passado 5 anos e não se chegou a um resultado no processo administrativo disciplinar, prescreve aquele fato e não se pode aplicar a pena ao servidor, se acaso esse fosse o resultado do processo administrativo. Contudo, esse prazo de 5 anos, ele não é só direto. A gente precisa ver as causas de interrupção, pois as causas de suspensão não são previstas na lei 8.112. A gente não tem essa hipótese de suspender o prazo prescricional, mas sim de interromper, ou seja, de reiniciar a contagem a partir do zero. Vamos dar continuidade aqui, então. A lei 8.112, mais uma vez, no artigo 142, traz agora no seu parágrafo 3º, as causas de interrupção da contagem do prazo prescricional, para qualquer uma das penalidades. O parágrafo 3º diz para a gente o seguinte, a abertura de sindicância, ou a instauração de processo disciplinar, interrompe a prescrição, até a decisão final proferida pela autoridade competente. Ou seja, no momento em que se abre uma sindicância, ou no momento em que se instaura o processo administrativo, reinicia o prazo de 5 anos, ou no caso da demissão, 180 dias no caso da advertência, ou 2 anos no caso da suspensão. Ok? Vou trazer pra vocês aqui uma previsão, um enunciado, na verdade, da Controladoria Geral da União. Lembrando que a CGU é o órgão central do sistema de correição. Então, é de lá que saem as principais orientações que vão ser utilizadas pelas comissões de PAD, ou pelo menos devem ser utilizadas, na formação da sua convicção e na condução do processo administrativo disciplinar. Vamos lá? É o enunciado número 1 da CGU, que diz o seguinte, Esse enunciado é de 2011 e confirma tudo o que está previsto já na legislação e que a gente viu aqui nos parágrafos do artigo 142. Ainda temos, na Constituição Federal, na própria Lei 8.112, a previsão de que o prazo do processo, o prazo total do processo, deve ser razoável. Não dá também, não é permitido, não é plausível, não é admitido que o servidor esteja, seja impelido a participar de um procedimento por um tempo desnecessário e fora da razoabilidade. Vamos dar uma olhada aqui, lá na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 78, ele vai falar para a gente o seguinte, A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tá? Ou seja, o prazo possível e razoável para a conclusão, aqui no nosso caso, do processo administrativo disciplinar. Também a Lei 8.112, já lá no artigo 152, traz previsão semelhante. Vamos ler? O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que constituir a comissão, admitida sua prorrogação por igual período, quando as circunstâncias, por igual prazo, perdão, quando as circunstâncias o exigirem. Aqui é interessante a gente ter em mente que o prazo prescricional, ele leva em consideração não apenas os 180 dias para advertência, os dois anos para a suspensão, ou ainda os cinco anos para a demissão, ou as penalidades que excluem o vínculo do agente com a administração pública. Mas deve considerar também o curso do processo. Lembrando que a decisão do PAD, a decisão final, o julgamento em si, ela interrompe, ou seja, inicia o prazo. Então vamos contar uma hipótese, vamos fazer a contagem aqui, hipoteticamente, de um prazo de demissão. Então, do julgamento final, nós temos cinco anos. Só que se a gente contar de trás para frente, a gente tem que o processo deveria, o PAD deveria ser concluído em 60 dias, que é prorrogável uma vez por igual período, ou seja, por mais 60 dias. Então nós temos aí 120 dias. Se a gente considerar o prazo de 20 dias para que a autoridade pública, a autoridade competente, perdão, instaure o procedimento acusatório, desde o momento em que ela soube do fato, a gente tem então 140 dias. 60 mais 60 mais 20. Isso falando especificamente do processo administrativo disciplinar. Então 140 dias mais cinco anos, este é o prazo prescricional na hipótese de demissão. A mesma coisa acontece nos PADs com suspensão, com a penalidade final de suspensão. São dois anos mais 140 dias, 60, 60 e 20. E a mesma coisa também com os PADs que culminarem na suspensão. 180 dias mais os 140 dias, 60, 60 e 20. E aí essa é a contagem que a gente deve fazer para configurar efetivamente a prescrição no processo administrativo disciplinar. Tranquilo quanto à prescrição? Fácil, né? É importante a gente levar esses 140 dias a mais aí no cálculo para que a gente consiga efetivamente fazer esse cálculo de forma correta. Dando sequência aqui, vamos falar um pouquinho então agora sobre o impedimento e a suspeição. Impedimento e suspeição. Impedimento é aquele fato que vai tornar proibitiva a atuação daquele servidor na comissão processante, na comissão do processo administrativo disciplinar. Aquele servidor por determinação legal, ele é impedido. A gente já vai ver as hipóteses. Existe também a suspeição. A suspeição não é tão objetiva quanto o impedimento, mas ela torna, impede, faz com que se suspeite que aquela pessoa, ou aquele servidor, aquele agente público tenha algum interesse na ação e por isso não deve dar sequência, não deve participar, seja como membro da comissão, seja como testemunha. Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. O princípio da imparcialidade no artigo 150, lá da 8.112, traz pra gente que a comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário, a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Lá no artigo anterior, no artigo 149, a gente já tem a previsão, as previsões, na verdade, de impedimento. Parágrafo 2º do 149 diz pra gente o quê? Diz pra gente que não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Nossa, Júlio, que confusão, né? Muita informação, muitos termos. Vamos lá, isso é lá do direito civil, né? Que a gente pega todos esses conceitos que parente, consanguíneo ou afim, ou seja, esse parentesco não necessariamente é de sangue, ele pode ser por afinidade. Nós temos aí a vinculação em linha reta ou colateral, ou seja, em linha reta, ascendentes e descendentes, ou ainda na linha colateral. Pai e mãe, ascendente. Filhos, descendentes, como exemplo, né? Irmãos na linha colateral, primos também, ok? Apesar de que a gente tem todo um caminho pra se fazer pra determinar os graus. Pai e mãe, primeiro grau. Filho também, primeiro grau. Filhos, né? Primeiro grau. Mas os irmãos aí, salvo o melhor juiz e análise pelos civilistas, a gente tem aí um segundo grau, porque o vínculo é pai e depois filho. Tá bom? Então a gente precisa fazer essa análise de sequência pra saber se está ou não impedido. Continuando, a Lei 9784, nos seus artigos 18 e 19, trazem pra gente também as hipóteses de impedimento. O artigo 18 fala pra gente o seguinte, É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante. Ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau. 3. Esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. O artigo 19 já fala pra gente que A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único nos mostra que A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Então, a gente se aproveita aí das causas de impedimento também da 9784. Não só aquelas que estavam previstas na 8.112, mas também da 9784. E a 9784 traz pra gente também as hipóteses de suspeição no artigo 20 e no artigo 21, os subsequentes. No artigo 20 traz pra gente, pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com um dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. No artigo 21, o indeferimento da alegação de suspensão poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Então, seja a hipótese de impedimento, seja a hipótese de suspeição, ambos se assemelham quanto à questão da imparcialidade. Porque todo aquele que vier a ser julgado em qualquer esfera tem direito a ser julgado de forma imparcial. Então, se existe algum item que torna impedido ou suspeito aquele membro da comissão processante, da comissão de PAD, ou ainda de uma testemunha, isso precisa ser exposto pra evitar que seja viciado o processo, que tenha alguma irregularidade ou imparcialidade no processo, durante o curso do processo e também no seu julgamento final. Ok? Quanto ao princípio da imparcialidade, então vamos dar sequência aqui. Vamos falar agora um pouquinho aqui sobre a analogia que se tem dos vícios previstos lá na ação popular, ou seja, na lei 4717 de 65. A gente vai trazer aqui alguns itens que vão falar, por exemplo, sobre a incompetência, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, a inexistência dos motivos e ainda o desvio de finalidade. Tudo isso previsto lá no artigo 2º, parágrafo 1º, suas alinhas A, B, C, B e E. Vamos dar uma olhada no que diz pra gente a lei da ação popular? Ela fala o seguinte, olha só. Nós temos aqui que no artigo 2º, parágrafo único, a linha A, diz que a incompetência fica caracterizada quando o ato não se conclui nas atribuições legais do agente que o praticou. Ok? Na linha B, o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis para a existência ou seriedade do ato. Aqui é importante fazer um parênteses porque o processo administrativo, ele é regido também pelo princípio da informalidade. Ou seja, eu busco a verdade real, eu preciso respeitar a forma, eu preciso respeitar o procedimento, porém de uma forma que pode ser admitida um pouco mais leve, um pouco menos rígida, para que se possa correr, para que seja possível correr o processo administrativo disciplinar com tranquilidade, com a tranquilidade necessária e sempre almejando, sempre buscando efetivamente a verdade real dos fatos. Continuando aqui, nós temos a linha C que traz para a gente a ilegalidade do objeto, dizendo que a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou ato normativo. Lembrando aqui, pessoal, que ilegalidade, não só a ilegalidade, mas também o desvio de finalidade e o abuso de poder, eles acabam trazendo um vício, uma nulidade para o processo administrativo disciplinar. É bom a gente lembrar que lá o princípio da moralidade, como a gente mencionou em outra aula, se visto sob os olhos, sob a lente do processo, do Código de Ética do Servidor Público Federal Civil, é nada menos do que o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Ou seja, não adianta eu agir dentro da lei se eu não atingir a finalidade necessária, realizando uma outra, ou almejando, ou buscando uma outra finalidade. Também não adianta eu atingir a finalidade se eu agir fora dos limites legais. Então, esse equilíbrio é necessário para o princípio da moralidade, de que eu vá atuar com legalidade e atingir, para atingir a finalidade específica. Se for para atingir outra finalidade, eu tenho desvio de finalidade. Se for atingir a finalidade, mas fora da legalidade, eu tenho aqui o abuso de poder. E nada disso pode ser admitido sob a perspectiva, sob a ideia do princípio da moralidade, e que traz para a gente também o princípio da imparcialidade. Continuando aqui na lei da ação popular, nós temos a linha C, que traz para a gente, perdão, a linha D, que a gente já tinha comentado, que traz a inexistência dos motivos. Ela diz que a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito em que se fundamenta o ato é matéria inexistente ou juridicamente inadequada quanto ao resultado obtido. Aqui a gente tem o princípio da motivação. Lembra lá atrás em outras aulas que a gente já comentou sobre o princípio da motivação previsto lá na lei 9784 como um dos princípios do processo administrativo, que consiste na explicação do motivo, na justificação do motivo, ou seja, da causa que levou a esta consequência. Lembrando que o motivo é um dos cinco elementos que compõem o ato administrativo. Um daqueles que formam o ato administrativo juntamente com a competência, finalidade, forma e o motivo. E o objeto, perdão, temos também um motivo. Por fim, a linha E traz o desvio de finalidade, que a gente já havia comentado ao menos superficialmente. E a linha E do parágrafo único do artigo 2º da lei 4717 de 65 diz para a gente que o desvio de finalidade se verifica quando a gente pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Aqui a gente também tem uma irregularidade, uma ilegalidade, que acaba viciando o processo administrativo disciplinar, trazendo, muitas vezes, a irregularidade e a impossibilidade de se validar ou de se admitir a validade daquele processo administrativo disciplinar. O que gera despesa, desgaste para todos os envolvidos, inclusive para a administração pública. Espero que com isso vocês tenham conseguido compreender melhor alguns detalhes do processo administrativo disciplinar, sendo que impossível a gente cumprir todas, suprir todas as dúvidas ou sanar todas as dúvidas ou trabalhar todos os itens do processo administrativo disciplinar. O que muitas vezes é levado para o Poder Judiciário para se compreender a melhor interpretação da legislação cabível, da legislação aplicável. Por isso, eu reservei alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça já reiterados, não necessariamente pacificados, mas já reiterados, que vão ajudar a gente a compreender um pouco melhor como deve ser interpretada a norma e como que ela deve efetivamente ser aplicada. Eu separei alguns aqui, dividindo mais ou menos pela atuação dentro do processo administrativo disciplinar. Vamos lá, quanto ao exercício da defesa. Nós temos aqui um tópico que a gente já trabalhou reiteradamente nas outras aulas, que é a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Esse é o texto, inclusive, é o teor, na verdade, da súmula vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal, que nos ensina que não há a necessidade, não há, melhor, a obrigatoriedade da defesa técnica, ou seja, de que o acusado seja representado por advogado no processo administrativo disciplinar. Continuando, o exame, o segundo tema que a gente pode trazer aqui, o exame de sanidade mental do servidor só é imperativo na hipótese em que haja dúvida razoável de que o investigado tivesse, ao tempo dos fatos, condições de assumir a responsabilidade funcional pelos atos a ele atribuídos. Isso aqui é um item bem, é um posicionamento bem subjetivo, que a gente precisa ter a noção se efetivamente é possível prever ou é possível cogitar que no tempo dos fatos, em que ocorreram os fatos, existia alguma hipótese que fazia com que se pudesse imaginar que o servidor não estava em sua sanidade mental completa para que pudesse realizar os seus atos e podendo, então, acarretar na sua impossibilidade de ser penalizado pois existia alguma deficiência, algum transtorno naquele momento. É importante lembrar aqui que quanto à saúde mental, a gente não está falando aqui dos incapazes ou até dos inimputáveis, né? O que a gente está falando aqui é da sanidade mental efetiva, que às vezes por um transtorno de depressão, às vezes um transtorno de ansiedade ou por alguns outros motivos que os psicólogos e psiquiatras vão compreender melhor, podem acabar atrapalhando o discernimento do servidor fazendo com que ele acabe atuando de forma equivocada e às vezes até incorrendo em uma infração disciplinar. Continuando aqui, nosso terceiro item ainda sobre a defesa, a preexistência de doença mental ao tempo do cometimento dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar impede a aplicação de pena disciplinar se constatada por qualquer meio a absoluta inimputabilidade do agente. Agora aqui sim a gente está falando sobre o inimputável se comprovado por qualquer meio que antes da infração já existia essa doença mental que o tornava inimputável. Continuando, vamos para o próximo aqui. Não caracteriza cerceamento de defesa no PAD, ou seja, no processo administrativo disciplinar, a ausência de interrogatório para o qual contribuiu o próprio investigado ante a impossibilidade de favorecimento a quem deu causa a alegada nulidade. Aqui o que está se falando é que, sendo o interrogatório a última oitiva, você tem a oitiva das testemunhas, o interrogatório do acusado, se esse acusado, por diversos motivos, acaba por não permitir a sua oitiva, ele não pode utilizar essa tese de defesa posteriormente, dizendo que não fui ouvido, não tive interrogatório. Então isso gera nulidade. Não, não é considerado uma nulidade segundo o posicionamento reiterado do Superior Tribunal de Justiça. se quem deu causa ao não interrogatório foi o próprio acusado. Continuando, a demonstração de ânimo específico de abandonar o cargo que ocupe é necessária para tipificar a conduta do servidor com a prática da infração administrativa de abandono de cargo. Vocês vão lembrar que o procedimento sumário, o PAD sumário, é utilizado para acumulação de cargos, para abandono de cargo ou ainda para inassiduidade habitual. Nesses dois últimos casos, a gente precisa comprovar o ânimos abandonante, ou seja, a vontade do servidor efetivamente de não dar continuidade à sua atividade. Abandonando, de fato. Então não basta efetivamente ou de forma objetiva ter as faltas. é preciso comprovar que efetivamente que realmente aquele servidor queria se furtar de suas atividades, queria deixar de realizar suas atividades e tinha esse ânimo, esse interesse em deixar o cargo. Só assim é que poderão ser aplicadas as penalidades de abandono de cargo e também de inassiduidade habitual. Continuando, não há se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para infração disciplinar é apurada apurada, perdão, é a pena de demissão. Vamos relembrar aqui os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade já trabalhados nas aulas iniciais. Proporcionalidade e razoabilidade muitas vezes usados em conjunto pela deficiência de não conseguir diferenciar os dois. Nós temos que agir dentro da razoabilidade nada mais é do que agir com a razão e agir com proporcionalidade nada mais é do que agir com proporção. Ou seja, parece óbvio, mas agir dentro da razão é não agir fora de padrões mínimos necessários, padrões, nos limites razoáveis que se pode admitir. Já a proporcionalidade é dentro da razão eu tendo opções de atuação qual daquelas atuações qual opção eu vou utilizar com o menor prejuízo. Aí eu estou falando da proporcionalidade. E aqui o que o entendimento diz pra gente é que não há falta de proporcionalidade ou de razoabilidade se a única pena é a pena de demissão. A gente já viu que o próprio código a própria lei 8.112 traz as hipóteses de demissão lá com rol de infrações. Se a única opção se a única pena que pode ser aplicada a única sanção disciplinar que pode ser aplicada é a demissão não está violando aqui a proporcionalidade e a razoabilidade. se comprovado que aquele fato realmente ocorreu e se foi realizado por aquele servidor aquele acusado no processo administrativo disciplinar. Ok? Vamos falar um pouquinho então sobre prova. Existem alguns precedentes também aqui do Superior Tribunal de Justiça que nos ajudam a entender um pouco sobre as provas no processo administrativo disciplinar. Vamos ver a primeira aqui. O indeferimento de produção de prova pela comissão processante não causa nulidade no processo administrativo disciplinar desde que motivado nos termos do artigo 156 parágrafos primeiro e segundo da lei 8.112 ou seja a comissão processante pode efetivamente pode negar a produção de prova solicitada pelo acusado desde que motive desde que explique e aqui é bom a gente lembrar aquela linha tênue que tem entre negar para cumprir a eficiência e a rapidez do processo administrativo disciplinar e negar e acabar violando o direito de defesa do servidor ou do acusado é bem fina bem tênue essa linha e precisa ser olhada visualizada de forma cuidadosa para evitar infringir o direito de ampla defesa e de contraditório do servidor acusado continuando nós temos aqui que é possível o aproveitamento de provas produzidas em processo administrativo disciplinar declarado nulo para instauração de um novo pádio ou seja as provas já constituídas num processo mesmo que declarado nulo podem ser aproveitadas desde que seja assegurado o contraditório e ampla defesa e que o vício que ensejou a referida nulidade não recaia sobre a prova que se pretende aproveitar então não havendo vício naquele ato específico naquela prova específica ela pode ser aproveitada inclusive pela economia processual continuando agora falando sobre a acariação ou seja quando se colocam duas pessoas frente a frente para esclarecer os fatos nós temos que a acariação entre os acusados prevista no parágrafo primeiro do artigo 159 da lei 8.112 não é obrigatória competindo a comissão processante decidir sobre a necessidade de sua realização quando os depoimentos forem colidentes e a comissão não dispuser de outros meios para apuração dos fatos então a acariação ela é um instrumento que pode ser utilizado pelas comissões e pode ser solicitado também pelo acusado para esclarecer quem estava falando a verdade ou seja quem estava mais correto pelo menos dentre as testemunhas dentre aquelas pessoas que foram ouvidas pela comissão dando sequência aqui vamos para mais um é dispensável a transcrição integral dos diálogos colhidos em interceptação telefônica no âmbito do PAD pois tal obrigatoriedade não encontra amparo legal e aqui é bom a gente lembrar também que já é admitido no processo administrativo disciplinar dependendo da reglamentação específica de cada de cada setor de cada órgão ou entidade a oitiva virtual ou a oitiva gravada colocando-se o arquivo a mídia no processo administrativo disciplinar com isso a gente não tem a obrigatoriedade da transcrição total daquela oitiva não é o que está dizendo aqui na verdade que aqui fala sobre a questão da interceptação telefônica mas a gente já aproveita o gancho e fala dos dois nenhum dos dois tem a obrigatoriedade de você ter a degravação nos autos você precisa ter o arquivo onde todos vão poder consultar a mídia específica onde todos vão poder consultar ok vamos lá dando segmento aqui mais um precedente do STJ em matéria de demissão por enriquecimento ilícito compete à administração pública comprovar o incremento patrimonial significativo e incompatível com as fontes de renda do servidor no PAD e ao servidor acusado o ônus de demonstrar a licitude da evolução patrimonial constatada pela administração sob pena de configuração de improbidade administrativa então a administração pública tem que comprovar que houve esse incremento enquanto que o acusado tem que completar precisa comprovar a licitude do incremento do aumento no seu patrimônio mais adiante vamos falar aqui ainda sobre prova é possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar devidamente autorizada na esfera criminal desde que produzida com observância do contraditório e do devido processo legal ou seja se a prova foi produzida na esfera penal é possível que a autoridade competente possa solicitar essa prova para trazê-la para o processo administrativo disciplinar lembrando que as instâncias elas são independentes mas que elas podem se comunicar e essa prova emprestada ela é admitida no processo disciplinar vamos falar um pouco aqui sobre impedimento e suspeição sobre alguns precedentes a gente já tinha falado sobre alguns precedentes sobre perdão impedimento e suspeição no curso dessa última aula mas aqui alguns precedentes vindos do STJ primeiro é possível a substituição de membros da comissão processante desde que respeitados quanto aos membros designados os requisitos esculpidos no artigo 149 da lei 8.112 de 1990 aqui a gente tem que a comissão deve ser formada por três servidores e que o seu presidente deve ser indicado pela autoridade julgadora e o seu secretário pode ser escolhido internamente ok devendo os servidores serem compatíveis com o acusado compatíveis com quem está sendo acusado quanto a cargo quanto a nível de escolaridade continuando o item 14 diz pra gente que as alegações de imparcialidade de suspeição de membros da comissão processante devem estar fundadas em provas não bastando meras conjecturas ou suposições desprovidas de qualquer comprovação ou seja não basta alegar a imparcialidade ou a suspensão suspensão perdão é preciso comprovar se existe uma um impedimento se existe algum critério que vai tornar aquele julgador aquele membro da comissão processante imparcial é preciso apresentar essas provas para que seja talvez até mesmo se necessário reestruturado seja retirada aquela autoridade ou aquele membro da comissão de PAD aqui vamos para mais um a imparcialidade de membro de comissão não fica prejudicada tão somente por este compor mais de uma comissão processante instituída para apuração de fatos distintos que envolvam o mesmo servidor essa previsão julgados do superior tribunal de justiça nos diz então que havendo vários fatos dois ou mais fatos a serem investigados em processos administrativos disciplinares diversos distintos não tem problema que os componentes de uma estejam também na outra isso não torna imparcial ou pelo menos no entendimento do superior tribunal de justiça não deve tornar imparcial ser considerado imparcial aquele membro da comissão mais um aqui sobre imparcialidade a simples oitiva de membro da comissão processante de autoridade julgadora ou de autoridade instauradora como testemunha ou como informante no bojo de outro processo administrativo ou até mesmo penal que envolva o investigado não enseja por si só o reconhecimento da quebra de imparcialidade ou seja se não for uma daquelas hipóteses de impedimento ou de suspeição ou algo comprovado que efetivamente pode viciar aquela autoridade julgadora ou algum membro da comissão do processo administrativo disciplinar não há aí a imparcialidade de acordo com os precedentes do superior tribunal de justiça continuando aqui mais um pouquinho não claro que não vamos vencer todos mas dá para trabalhar mais alguns sobre a instauração a gente pode falar que claro rememorando a todos que estamos falando aqui de precedentes do STJ primeiro é possível a instauração de processo administrativo com base em denúncia anônima é permitida a denúncia anônima é importante a gente lembrar aqui que os procedimentos e os processos acusatórios e de investigação dentro da esfera administrativa podem começar de ofício então no momento em que se recebe uma notícia mesmo que anônima a própria autoridade pública a própria autoridade competente pode de ofício iniciar esse procedimento investigatório ou seja investigar se efetivamente existe a materialidade e a presunção desculpa e o indício de autoria e pode também iniciar o processo acusatório se já houver elementos suficientes da materialidade do indício de autoria continuando aqui a portaria de instauração do processo disciplinar prescinde de minuciosa descrição dos fatos imputados sendo certo que a exposição pormenorizada dos acontecimentos se mostra necessária somente quando do indiciamento do servidor temos então aqui a necessidade de lembrar o processo que se inicia com a constituição da comissão com a instauração perdão que vai constituir a comissão que a comissão vai chegar a uma indiciação ouvir os argumentos receber os argumentos de defesa e chegar a um relatório final esse início essa instauração do processo administrativo disciplinar bem como essa primeira notificação ela não precisa ser minuciosa o que nós temos é a necessidade de que haja detalhamento e clareza lá durante todo o processo obviamente mas na indiciação que não é necessário vamos lembrar a tipificação aqui ou seja vincular efetivamente o fato teoricamente delituoso a uma infração disciplinar mas o fato precisa ser apresentado e as provas também precisam ser claras no ato de indiciação e depois da defesa efetivamente quando se tem um relatório aí sim precisa da clareza e precisa da tipificação e da sugestão da sanção a ser aplicada no processo disciplinar continuando por aqui temos que vamos lá o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de processo administrativo disciplinar nem mesmo a aplicação de pena de demissão ou seja o tratamento de saúde não suspende ou não impede o início do PAD e também não o suspende pode continuar é claro que não se recomenda de novo pela tênue linha de violar o princípio da ampla defesa o princípio do contraditório toda a colaboração processual necessária porém não existe esse impedimento legal e também pela interpretação dada pelo superior tribunal de justiça continuando aqui mais alguns julgados para que a gente possa ter uma visão melhor nós temos aqui quanto ao prazo que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não conduz a sua nulidade automática devendo para tanto ser demonstrado o prejuízo para a defesa vamos lembrar aqui que nós temos a obrigatoriedade de de ter um prazo razoável no processo contudo não ter que prorrogar o prazo deste processo administrativo não o torna nulo ele pode ser prorrogado por diversas vezes desde que haja motivação para isso desde que haja fundamentação para isso lembrando que existe um prazo prescricional por fim o último aqui ainda há diversos mas pelo menos esse último que vai nos ajudar a entender a questão do prazo em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar não há falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado ou seja não dá para segurar a aposentadoria ao servidor se ele estiver respondendo ao PAD na verdade essa é a regra geral mas se esse PAD superar o prazo razoável admitido para o processo existem diversos outros esses outros você pode encontrar no site do próprio Superior Tribunal de Justiça e também é claro nas redes sociais as minhas redes sociais você pode encontrar também mas agora chegou a hora do nosso quiz vamos dar uma olhada lá vamos para a nossa primeira questão ela diz que ela questiona o seu enunciado para as infrações puníveis com demissão a ação disciplinar prescreve em temos como opção 5 anos 3 anos 2 anos ou 180 dias qual é a opção correta é a letra a a ou seja em 5 anos nós já vimos que a prescrição ocorre para demissão em 5 anos para suspensão em 2 anos e para a advertência em 180 dias que não podem ser contados só eles só esses 5 anos 2 anos e 180 dias deve ser adicionado os 140 dias no caso dos PADs nos casos de outros procedimentos os prazos são um pouco diferentes mas no caso do PAD propriamente dito então seria 5 anos mais 140 que é o 60 prorrogável por 60 mais 20 para instauração no caso da suspensão 2 anos mais 140 dias 60 60 e 20 e nos 180 dias para advertência mais 140 dias esse prazo para o encerramento do processo administrativo disciplinar então aqui para a demissão 5 anos vamos continuar vamos para a nossa segunda questão vamos lá vamos para a segunda questão o processo disciplinar será conduzido por comissão que deverá ser composta por vamos lá 3 servidores estáveis com o presidente escolhido internamente desde que ocupante de cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado opção b 3 servidores estáveis com o presidente escolhido internamente desde que ocupante de cargo efetivo de qualquer nível de escolaridade opção c 3 servidores estáveis com o presidente indicado pela autoridade competente desde que ocupante de cargo efetivo de qualquer nível de escolaridade e opção d 3 servidores estáveis com o presidente indicado pela autoridade competente desde que ocupante de cargo ou nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. Qual das opções? A gente tratou disso há pouco durante essa última aula, a opção correta é a letra D, ou seja, a opção de que são a comissão, ela é formada por três servidores estáveis, que o seu presidente é indicado pela autoridade que instaurou e nomeou a comissão do PAD. E que este presidente seja ocupante, pelo menos, de cargo ou tenha nível de escolaridade igual ou maior do que o acusado. Então, opção D seria a nossa opção correta. Vamos para a terceira e última questão do nosso quiz? Ok, vamos lá. E aí, qual será a nossa opção correta? A opção de impedimento é a letra B. Lembrando que as outras opções também maculam, também acabam atrapalhando a imparcialidade, viciando a imparcialidade da comissão. Mas são opções que falam sobre a suspeição e não sobre o impedimento. Quando a gente fala especificamente do impedimento, a gente está falando da hipótese exclusiva da opção B. Cônjuge, companheiro ou parente do acusado, com sanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. Ok? Moleza essas perguntas? Nosso quiz? Facinho? Ok. Então, com isso nós concluímos a nossa quinta aula de processo administrativo disciplinar. Espero que eu tenha conseguido auxiliar vocês a compreenderem um pouquinho mais os detalhes e como funciona esse processo específico de avaliação de infrações, de atos infracionais disciplinares. Mais detalhes vocês vão conseguir também no próprio site da Controladoria Geral da União, com o manual de 2022, a última edição de processo administrativo disciplinar, também diversas outras fontes no próprio site, como instruções normativas, enunciados, precedentes, um monte de coisa que pode ser pesquisado. E eu fico também à disposição, através das redes sociais e do meu site, para conversar com vocês e sanar eventuais dúvidas. Sempre juliumolica, molica com dois L's, ponto com ponto BR. Agradeço a participação de vocês, bons estudos e até uma próxima aula. Um abraço. Agradeço a participação de vocês, bons estudos e atos infracionais disciplinados. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.spf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, arroba radioetvjustiça. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.com.br Acesse o nosso site, radioetvjustiça.com.br